Do Acefalo, que mandou mais cinco e falou Estou me programando pra passar dois meses no Brasil Pra colocar assinaturas pro MBL Duvida, se ao invés disso doar o dinheiro ao MBL Seria melhor Se ao invés disso doar o dinheiro ao MBL Seria melhor? Olha, eu não tenho como responder você agora Porque esse problema será montado O fato é, vocês terão partido E até A gente tava conversando sobre isso antes Encerrar o programa falando nisso Pessoal, começa um novo ciclo de quatro anos agora Daqui até a próxima eleição presidencial Nós conversamos com o Danilo O Danilo lançou candidatura lá no Congresso do MBL Vai ainda ter lançamento oficial e tal Mas o que nos interessa é Foi conversado no Congresso do MBL De que Lá com o próprio Danilo Até quando a gente vai ter que ficar pedindo licença No partido dos outros Pra, ah, eu tenho esse projeto Aí o cara não gosta do teu projeto Aí o cara fala, ih, é muita gente tosca dando piquetaco Aí o próprio Danilo falou, vamos pegar as assinaturas E a gente tá agora estudando Vendo como fazer isso Mas o fato é Nós vamos precisar de muito trabalho Por exemplo, tem 2.600 pessoas aqui Se vocês, né Falar assim, pô Vocês conseguem essas 2.600 Que tão ao vivo aqui Todo mundo pegar um formulário E falar, eu vou em um ano arrumar Sem assinaturas Se olhar, você consegue arrumar sem assinaturas Vai, ó, fala com teu pai Teu pai pega o ciclo social dele Teu irmão, tua irmã, todo mundo Se você pega a sua rede social E vai conversando com outras pessoas Você consegue essas sem assinaturas Isso já faria metade das assinaturas Que a gente precisava pro partido A gente vai ter que precisar de dinheiro A gente vai precisar de gente na rua A gente vai ter que se organizar demais Vai ter que ter um baita jurídico Tem tudo Só que Se a gente quer fazer um presidente da república A gente não pode ter medo De conseguir assinatura pra um partido E eu acho que Passa por isso Se a gente não conseguir montar um partido A gente também não vai conseguir eleger um presidente E foi esse o próprio desafio Que o Dali não lançou Falou, é Se a gente vai ganhar A gente precisa de um partido Senão também não Então beleza Montar um partido Significa que Nunca mais A gente vai ter que ficar de joelho Em negociações idiotas E significa que Você que milita conosco Vai poder Na sua cidade Ser um representante nosso Real E a Câmara Vai ter que te ouvir O prefeito vai ter que te ouvir Todo mundo vai ter que te ouvir Ter um partido é tão importante Quando tem uma candidatura presidencial Então Se preparem que Esse é o grande desafio É muito trabalho Muito trabalho Mas Galera Falca assim Eu não vou entregar a qualidade pra vocês Vocês também não entregam o like Eu tô nem pedindo dinheiro Tô pedindo like Tec, tec, tec